No HSBC, seu dinheiro trabalha para você no mundo inteiro. HSBC oferece Jornal Nacional. Uma notícia triste chega da Alemanha. Morre aqui em Munique Bussunda, o artista que ajudou a renovar o humorismo brasileiro. No Jornal Nacional, a carreira do comediante e a reação dos fãs e colegas na Alemanha e no Brasil. Mar de ressaca no litoral do sul e do sudeste. O Brasil sobe ao pódio na regata Volta ao Mundo. A parada gay bate novo recorde de público na Avenida Paulista. As notícias da Copa do Mundo. O técnico Felipão celebra a primeira classificação de Portugal para as oitavas de final depois de 40 anos. A seleção de Gana é a primeira africana a vencer na Copa 2006. A Itália sofre e só empata com os Estados Unidos. Na véspera do jogo contra a Austrália, a seleção brasileira toca a bola no estádio de Munique. Os australianos acham que não vão perder para o Brasil. O Ronaldinho Gaúcho diz que no jogo dos sonhos dele, ele dá o passe para um gol. Mas não fica só nisso. E lá no finalzinho eu fiz o gol. Então, para mim, esse é o jogo perfeito. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. O Brasil, que se acostumou a rir com ele, hoje chorou. Morreu na Alemanha, Cláudio Besserman Viana, o Bussunda. Vamos a Munique, onde está Fátima Bernardes. É uma mistura de muita tristeza, de susto, de inconformismo que a gente tem por aqui. Como se uma notícia tão inesperada, tão triste, não combinasse com o momento que a gente está vivendo, tanto aqui quanto aí no Brasil. O repórter Renato Ribeiro acompanhou esse dia de luto em Munique para os brasileiros. Bussunda e a equipe do Caceta e Planeta jogaram bola nesse campinho ontem à noite com um grupo de americanos. Todos voltaram a pé para o hotel, que fica a poucos metros. Bussunda se sentiu mal. Pediu para jogar em água na cabeça. Foi para o quarto, mas não conseguiu dormir bem. Hoje ele acordou de manhã, foi tomar café com o nosso diretor de fotografia. E aí falou que tinha passado mal durante a noite e que estava preocupado com a gravação. Se ele ia poder participar da gravação. Aí o Paulo falou que ele falou, que gravação? Vamos ver o médico. Aí quando, por sorte, tinha uma equipe de paramédicos hospedados no hotel que a gente está. Ele foi atendido instantaneamente. O médico chegou, começaram a conversar, fazer a pergunta do que ele estava sentindo. E teve uma parada cardíaca. Aí começou a tragédia, o desespero. A gente foi todo mundo sendo acordado. Isso era sete horas, sete e pouca da manhã. Quase duas horas depois, não sei lá, acho que era nove, nove e pouquinho aqui, né? Quatro horas da manhã, perto de três e muito. Aí no Brasil. Aí falaram, né? Muitas pessoas falaram na alemã. O moço que estava fazendo a produção para a gente traduzir. E aí... Aí é isso, é avalanche. Não é avalanche. Não tem... Não é a dor. É um pedaço que... A Embaixada do Brasil conseguiu a liberação do corpo, que foi embarcado esta noite num voo para São Paulo. Rubro negro e apaixonado por futebol, Bussunda estava em sua quarta Copa do Mundo. E estar aqui na Alemanha era motivo de muita alegria para ele. Há 15 dias, o Casseta e Planeta desembarcou na Copa para fazer programas especiais. Bussunda participou do Globo na Copa. Comentário bem sério do Brasil, não tenho a melhor ideia, gente. De telejornais. Ronaldo Fofomeno, continua com febre? Não, não, já melhorei, estou preparado. Queria até aproveitar para mandar um recado para a imprensa brasileira. Gordo. É. Estas são as imagens da última gravação de Bussunda. Foram feitas ontem e iriam ao ar no programa da próxima terça-feira. Eu já usei a bolha no pé, o excesso de peso, a discussão com o presidente, a distensão na careca. Agora os problemas estão acabando, eu vou ter que começar a repetir problema, né? Jogadores da seleção falaram sobre a perda de Bussunda. O Brasil hoje perde um dos grandes personagens da televisão, um humorista, um cara que fazia alegria, felicidade de todo mundo. Desejar um abraço bem grande a toda a família, né? E continuar lutando aí. E ter certeza que ele estava no coração de todo mundo aí. E momento de tristeza. Tristeza porque perdemos um grande comediante brasileiro. A gente sabe que aonde ele estiver, ele vai estar torcendo para o Brasil. Os outros integrantes do grupo que vieram à Alemanha, Cláudio Manuel, Beto Silva e Hélio Della Penha, já voltaram para o Brasil com o diretor José Lavigne. O próximo programa será uma homenagem ao amigo. Bussunda é mais do que companheira de trabalho, um gênio que fazia, um gênio do humor brasileiro. Era um amigo, um amigo meu, muito amigo, muito. Está muito difícil, cara. Bussunda, para a gente, para mim, era um irmão, pessoa insubstituível e uma falta que não sei como é que a gente vai suportar essa falta. Tsunami, eu estou soterrado. Amigos e parentes de Bussunda passaram o dia reunidos na casa do humorista no Rio para consolar a família. A morte súbita causou perplexidade no médico que acompanhava o comediante há oito anos. A notícia surpreendeu as pessoas que conviviam com Bussunda. O cardiologista dele afirmou que o comediante era cuidadoso com a saúde, controlava a hipertensão e o colesterol com medicamentos, fazia exercícios com supervisão e, há cinco meses, foi submetido a vários exames do coração. O esforço da partida de futebol pode ter provocado infarto, segundo o médico de Bussunda. Ele podia ter uma obstrução em alguma coronária de grau pequeno, algo incipiente, que nesse período pode ter evoluído ou não, pode ter estabilizado. E durante o seu esforço nessa partida de futebol, sobrecarregou essa lesão e instabilizou, fez com que ela evoluísse, de forma que ele deve ter tido um infarto por causa disso, infelizmente, o tratamento não foi eficaz. Logo no início da manhã deste sábado, os dois irmãos de Bussunda e os colegas da equipe do Casseta e Planeta que ficaram no Brasil vieram para o apartamento do humorista neste prédio, no bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. A viúva, a jornalista Angélica Nascimento e a filha Júlia, de 13 anos, receberam o apoio de amigos e parentes. O Bussunda foi um cara muito bacana e ele trouxe muita alegria para todo mundo. A facilidade para provocar o riso e a criatividade de Bussunda foram lembradas. A gente começou quando o Brasil começou a abertura política, quando acabou a ditadura, e nós entramos nessa fazendo um humor menos politizado. Ele era como se fosse um obelix, que caiu num caldeirão de piadas, quando era pequenininho, e ficou daquele jeito. É uma perda enorme, assim, é como... o time fica desfalcado, né? A impressão e a imagem que eu tenho dele é de um cara muito amoroso, muito apego da família, e eu só espero que Deus ajude essa família e o grupo deles, que é tão unido, a enfrentar essa trágica situação. Maria Paula e Hubert buscam forças no abraço emocionado. É uma dor, realmente, que eu não sei descrever. Parece que não é verdade. Em nota, o presidente Lula lamentou a morte do humorista. Disse que Bussunda era um grande artista, jovem símbolo da criatividade e irreverência brasileiras. A alegria, o jeito brincalhão, os personagens que ganharam a forma e a graça do humorista Bussunda vão ficar guardados para sempre na memória de todos nós. O rosto de um brasileiro comum. Moreno, brincalhão, um tanto dentuço, de sorriso fácil. Mas o talento era incomum. E fazia dele um homem de muitas faces. Lembra? Bussunda presidente. Queria aproveitar agora para me despedir do meu grande amigo, do meu irmão Vinho. Bussunda, craque da seleção. Nunca vi uma convulsão tão bem feita na minha vida. Bussunda, craque argentino. Uma galeria de personagens que espelhavam e criticavam nossos políticos, valentões, poderosos, o povo nosso de cada dia. Nós perdemos um representante do povo brasileiro. Porque com seu estilo de humor e a sua irreverência, ele criticava tudo que estava errado nesse país. Tanta gente viveu na pele de Cláudio Besserman Viana, o Bussunda. O mais surpreendente é que este carioca, apaixonado por futebol e pelo Flamengo, famoso pelos deboches e críticas na televisão, era uma pessoa tímida. Mas quando escrevia ou ficava diante das câmeras, ele se transformava. Cláudio era um menino problema, com notas ruins e sem saber o que fazer no futuro. Ele dizia que foi o humor que o salvou. Pô, tá ridículo mesmo aí. Todo mundo sabe que essa saia não tá mais usando. A tendência da estação são as cores cítricas aí. Fala sério. Com apenas 19 anos, a estreia, em 1981, no jornal Caceta Popular, mistura de humor e política. A turma do Caceta era toda de estudantes. Se conheciam da praia de Ipanema. O jornal, que surgiu para reclamar da falta de mulher na faculdade, não tinha data certa para sair. Trinta anos trabalhando juntos diariamente. É irmão, né? De todos nós, nós temos um carinho enorme pelo outro. Somos irmãos de verdade. Em 1998, começa o trabalho na Rede Globo. Redator do humorístico TV Pirata. Você veio com a minha. Eu acho que ele era um craque no humor. E o humor, para mim, tem a mesma importância, por exemplo, que o futebol tem. Tem a mesma alegria. E na TV Pirata, eles trouxeram uma revolução dentro da televisão brasileira com o humor. Um show no ano seguinte dá origem à turma do Caceta e Planeta. Em 90, na maior festa popular do país, lá estavam eles. Essa família de amigos cria um programa. Surge o Caceta e Planeta Urgente, em 92. Fazer rir para ele era coisa séria. A gente procura fazer, falar sobre o que o povo está falando e interpretar o sentimento do povo. Quando a gente acerta, é isso, é a voz do povo. O Sonda, para mim, era o crítico nacional. Os últimos dias deste brasileiro de muitas faces foram no meio da paixão de milhões de outros brasileiros. Na Alemanha, acompanhando a seleção, brincando, rindo, se divertindo e trazendo alegria para todos nós. Daqui a pouco, o Brasil sobe no pódio da regata Volta ao Mundo. A seleção faz o reconhecimento do gramado do estádio de Munique. A emoção faz parte da sua vida e da vida da Embratel. É a emoção de uma ligação de alguém que não liga há muito tempo. De alguém que entra na internet pela primeira vez. Do empresário que vê a sua empresa crescer. A emoção da Embratel de transmitir o evento mais emocionante do planeta. O Mundial da Alemanha. A emoção também é via Embratel. Brasil, terra da ginga campeã. Ginga, galera, ginga. Ginga, artilheiro. Ginga do jeito que só a gente ginga. Ginga o garçom, ginga a lourinha. Ginga, meu brother, essa é a pedida. Kaiser, Kaiser. Ginga campeã. Kaiser, Kaiser. Viva essa ginga campeã. Kaiser, viva Brasil. Viva com a moderação. Copa 2006, ao vivo na Globo. Amanhã, 10 da manhã, tem Japão e Croácia. Uma da tarde, é hora do coração brasileiro bater mais forte no segundo desafio da nossa seleção. Brasil e Austrália. E às 4 da tarde, é a vez de França e Coreia do Sul. Copa 2006. A décima edição da Parada Gay levou, segundo a polícia, 2 milhões e meio de pessoas à Avenida Paulista, em São Paulo. Debaixo dessa bandeira, muita gente se abriga. Gays, lésbicas, simpatizantes. Estava todo mundo aqui. Alguns queriam exibir a força do mundo gay. Outros revelavam o amor que não precisa mais se esconder. A gente aprende a se assumir não só para a família, mas para nós mesmas. Roupa de gala. Eles vieram de Curitiba para comemorar a união que dura 17 anos. Muitos preferiram trajes menos formais. 21 trios elétricos partem aqui da Avenida Paulista, arrastando a multidão em direção ao centro de São Paulo. A maioria vem por causa da festa, mas aquela que é considerada a maior parada gay do mundo, esse ano também tem um tema político. O movimento pede a aprovação de uma lei para punir quem agride homossexuais. Eles respeitam a nossa preferência sexual, nós respeitamos a preferência sexual deles também. Terminou hoje a regata Volta ao Mundo. O título por antecipação já era do Holanda 1, mas o Brasil 1 também conseguiu um lugar no pódio. Cerca de 9 mil barcos acompanharam o fim da aventura que durou 8 meses. O Brasil 1 chegou a Gotemburgo, na Suécia, em terceiro lugar e garantiu a terceira colocação na classificação geral. O vencedor da última etapa da regata Volta ao Mundo foi o barco americano, seguido pelo Holanda 2. Finalmente acabou. Eu acho que foi uma experiência fantástica. E acho que a gente vai ter muita saudade desse período todo que a gente ficou aqui a bordo do Brasil 1. A próxima regata Volta ao Mundo já tem data para começar, será em 2008 e vai passar desta vez pelo Oriente Médio e pela China. Já se fala na participação do Brasil com dois barcos. A seleção brasileira conheceu hoje o moderno estádio de Munique, uma construção arrojada e que foi o cenário de um treino descontraído do Brasil. O último antes do segundo jogo na Copa. Mauro Naves. Visto de fora é o estádio mais diferente da Copa. Moderno, de difícil construção e caro. O equivalente a um bilhão de reais foi investido na obra. Toda a estrutura, o formato de um pneu é lindo, só que à noite deve ser maravilhoso. A seleção tem uma hora para conhecer o gramado do jogo de amanhã contra a Austrália. Tempo gasto com um alegre bate-bola. Não existe time titular ou reserva. São dois grupos misturados e rivais. Tem até reunião para discutir a tática. Ninguém quer perder porque sabe que a gozação dos vencedores será grande. Kaká que o diga. Foi considerado o preguiçoso do dia. O tirissa na linguagem dos jogadores. Amanhã, 70 mil pessoas vão lotar o estádio com a expectativa de finalmente assistir ao primeiro show do futebol brasileiro na Copa. Poderá vir outra frustração. O Brasil não está preocupado em dar espetáculo. Equipes conseguiram dar show já na Copa, como a Argentina, a própria Gana, esta tarde. Mas eu acho que a gente precisa, lógico, melhorar, mas o importante vai ser vencer. Adriano é um dos mais empolgados. Quer marcar um gol para homenagear o filho que nasceu ontem. Espero, acima de tudo, fazer uma boa atuação com a seleção brasileira e poder fazer um gol e comemorar e dar esse gol para ele. Pode ser que a hora não seja de show, mas três pontos acompanhados de espetáculo não fazem mal a ninguém. Eles já disputaram o Mundial juntos, foi em 98. Um virou fenômeno, o outro sempre teve que lutar por uma vaga na sessão. Hoje, o repórter Tino Marcos vai mostrar que essa situação está diferente aqui na Alemanha. Ronaldo Absoluto, titular inquestionável. Zé Roberto brigando por posição. Foi o tempo. Amanhã, quem diria. É Ronaldo que terá mais uma chance. Fenômeno perigando ir para o banco? Isso é novidade. Enquanto Zé Roberto, soberano, já ouviu Parreira dizer que nenhum outro jogador desta seleção conseguiria repetir o que ele faz em campo. Sei das dificuldades que foram de buscar esse meio espaço na sessão brasileira. Sabendo que a concorrência é muito grande. E hoje eu vivo o meu momento. Zé está em casa. É neste estádio, inaugurado há um ano, que o time dele, o Bayern, joga e onde o brasileiro jamais perdeu. 16 vitórias, 3 empates. Zé e Ronaldo não brigam por posição. No máximo para deixar o fenômeno mais alegre. E ele parecia mesmo mais feliz. Segundo os médicos, está mais magro. Um dia depois da estreia, Ronaldo passou a tarde de folga em Frankfurt. Zé Roberto, aqui em Munique. Ronaldo, no hospital. Zé, em casa. Ronaldo fez exames. Zé jogou bola. Cheguei em casa, o meu filho mais velho, que é o Henrique, de 6 anos, me pegou pelo braço. Fui doido para dar uma descansada. Pegou pelo braço e falou, pai, vamos jogar a bola. Eu pensei que era uma hora só. Batei uma bolinha com ele. Ele me pegou a tarde toda. Ronaldo passa apressado, sem entrevistas. E quando Zé Roberto fala em seu fluente alemão, adivinha as perguntas. Estavam perguntando do Ronaldo como ele está motivado para esse jogo. Aliás, sobre isso, o amigo Roberto Carlos revela. O fenômeno está mordido. Mexeram na ferida dele. Eu conheço bem. Esta é a segunda Copa que a Austrália disputa. Na primeira, em 74, não marcou um gol sequer e foi eliminada na primeira fase. Agora eles têm pretensões bem mais ousadas. A reportagem é de Marcos Uchoa. Antes da Copa começar, os australianos encaravam o jogo contra o Brasil, preocupados não em serem derrotados, mas desmoralizados. A diferença entre os campeões do mundo e os que tinham como meta simplesmente participar de uma Copa do Mundo era evidente demais. Mas a vitória de virada sobre o Japão e a modesta vitória do Brasil sobre a Croácia mudaram de maneira palpável a perspectiva dos australianos. A Austrália não era vista como favorita contra o Japão e venceu. Mas contra o Brasil, esses jogadores acham que a vitória é no máximo algo possível, mas um empate algo até provável. Ambição e confiança para isso, eles têm. Intensidade atlética, ótimo preparo físico, foram demonstrações de força, de uma competitividade que justifica esse otimismo. A Austrália vai chegar junto. Na coletiva, o técnico Goose Hiddink não quis esclarecer se vai ou não escalar quatro jogadores pendurados com cartões amarelos. Para a Austrália, o jogo decisivo deve ser contra a Croácia na última rodada. Hiddink disse que os australianos são os azarões com letras maiúsculas, mas que não vieram à Copa para fazer figuração. E amanhã, no Fantástico, você vai ver até onde vai a paixão dos alemães pela velocidade. Nas superestradas do país da Copa, conhecidas como Autobahn, motoristas dirigem até 200 km por hora. Uma onda de patriotismo toma conta da Alemanha por causa do futebol. Você vai ver a reação da torcida e os bastidores do segundo jogo da nossa seleção na Copa 2006. E ainda, Ronaldinho Gaúcho, menino, quando jogava na praia com a camisa da seleção. Há três dias da chegada do inverno, nossos repórteres vão ao lugar onde foi registrada a temperatura mais baixa do Brasil. 18 graus negativos. Um juiz condena uma babá a 10 anos de prisão por tortura. Ela maltratou uma criança. Os caçadores de mitos querem saber. Peito de silicone pode explodir no ar. E cenas inesquecíveis da participação de Bussunda no Fantástico. Amanhã, às oito e meia da noite. Daqui a pouco, Portugal de Felipão já está nas oitavas de final. E Gana é a primeira seleção africana a vencer na Copa. Vivo Play 3G? Que isso, hein? É o Brasil em campo. Começamos bem. Temos a saída. A posse de bola é do Brasil. Vamos lá. Segura o coração, Brasil. Que agora vai pra pênalti. E esse pênalti é decisivo. Pô, é muita pressão. O Vivo Play 3G. Você no meio da seleção. Com os vídeos melhores momentos. Só a Vivo tem. Por que porta você quer entrar no Itaú? Pela porta de uma agência Itaú? Ou pela porta da Taí Itaú? Ou pela porta do Itaú Personalité? Pela porta dos nossos cartões de crédito? Seja qual for a porta que você escolher. Atrás de todas elas, estaremos nós do Itaú. De braços abertos para lhe receber. Afinal, o Itaú quer você. Caraca, essa promoção da Pepsi vai... O que falar? A Pepsi vai dá, 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 mil milhões de reais por mês, um export por semana e um iPod por hora. Nossa, e como é que dá, dá, dá pra participar? É só você mandar, dá, dá, do seu celular, o código da tampinha ou do anel, o número 48 mil. Como chama a promoção? Promoção? Ué, por quê? Pois é, não... Pra entender. Uma Pepsi aí. Aham, 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 aham. Da, da, da. Pepsi. O novo é ousado. O novo é elegante. O novo é lindo. Chegou o novo Ford Fusion. Um grande carro como você nunca viu. Vem embora, Ricardo. Tocou pra Betinho em profundidade. Driblou o goleiro. Vai pintar o golaço do Brasil. O que é isso? Entrou no Pelado. Tirou. Pelado tirou. Ia ser o golaço do Brasil. Se o cara que inventou a escola tivesse inventado o torcedor europeu, ele não seria assim. Vai carregado na porta. Ele seria assim. Vem o Brasil. Opa, entrou do Pelado. Gol. Espalmou o goleiro sobre o outro. Gol do Pelanca. A segurança tá deixando. Opa, adribulou a segurança. Levantou na grande área aqui. Valei. O Skol, o Brasil fica redondo. Se beber, não dirige. Vem cá, ele quer beijinho. Rádio. Trinta reais com Mastercard. Vídeo em cinquenta reais. Todo mundo louco pela Copa do Mundo. Não tem preço. Mastercard. Patrocinador oficial da Copa. Copa 2006. Oferecimento Skol. Com Skol o Brasil fica redondo. Mastercard. Patrocinador oficial da Copa do Mundo FIFA. Vivo. A Vivo faz a melhor ligação. Itaú. Escolha a sua porta para entrar no Itaú. Pepsi. Dá, dá, dá uma Pepsi. E Ford EcoSport. Viva a sua liberdade. Viva o novo. Viva o Itaú. Amanha, Argentina, Equador, Inglaterra e Holanda. E vão ficar de fora a costa do Marfim, Costa Rica, Irã, Paraguai, Polônia e Sérvia. O repórter Regis Rezin acompanhou a classificação dos portugueses. No peito e na raça se defendem os iranianos, deixando marcas do excesso no rosto de Figo. As travessuras do moleque bom de bola Cristiano Ronaldo, de 21 anos, deixam Beco com espaço e com a ajuda de Figo. Portugal, 1 a 0. A jogada do pênalti também é de Figo. Cristiano Ronaldo recebe a autorização do árbitro e ainda enxuga tranquilamente o rosto antes de construir o imaginário caminho do gol. Mas, de repente, uma curva para baixo, os olhos se voltam para a bola e só depois do chute, a visão retoma a direção do destino traçado. Primeiro gol de Cristiano Ronaldo em uma Copa do Mundo. Festa portuguesa, com certeza, após a vitória de Portugal por 2 a 0 sobre o Irã, aqui em Frankfurt. Os portugueses já estão classificados para a próxima fase da Copa do Mundo. Estar nas oitavas não acontecia há 40 anos. Portugal está lá, graças ao Felipão. O grupo E é um dos mais equilibrados até agora, o único em que, com duas rodadas, não temos ainda nenhum classificado. Hoje tivemos a primeira vitória de uma seleção africana na Copa. Ernesto Palha conta como a República Tcheca perdeu para a Gana. Hoje, só a vitória interessa aos estrelas negras. E logo aos dois minutos de jogo, Gian Assamua, do Modena italiano, ajeita no peito e chuta forte, sem defesa para o talvez melhor goleiro do mundo, o tcheco Peter Cech, do Chelsea inglês. 1 a 0 para a Gana, com o gol mais rápido da Copa. Aos seis minutos do segundo tempo, chance para os africanos fazerem 2 a 0, mas Tcheca defende. O Ifalushi faz a falta dentro da área, que impede o gol de Assamua. Cartão vermelho para o tcheco e pênalti a favor dos africanos. Oportunidade que o próprio Assamua desperdiça com um tiro na trave. Os tchecos se animam com o pênalti perdido por Gana e partem para cima, sem sucesso. Enquanto isso, Tcheca continua a fazer defesas milagrosas e evita uma goleada africana. Mas o segundo gol de Gana acaba chegando pelo chute de Montari, aos 37 do segundo tempo. Final, 2 a 0 para os africanos. O resultado de hoje aqui em Colônia, os tetracampeões da Copa da África lavam a alma desse povo e também de todo o continente. Gana se transformou na primeira e até agora a única seleção africana a vencer uma partida nesta Copa do Mundo. Também no Grupo E, quem perdeu a chance de garantir logo a vaga nas oitavas foi a Itália, favorita do grupo e surpreendida pelos Estados Unidos, João Pedro Pazlemi. Em jogo dos Estados Unidos, o rigor na segurança aumenta, preocupação constante com o possível ato terrorista. Mas a preocupação dos jogadores americanos era a seleção da Itália e aumentou quando o Dillardino fez 1 a 0 depois da cobrança de falta. O segundo gol da partida também foi italiano, mas contra. Zacardo deixou o placar igual, 1 a 1. Veloz e muito disputado, o jogo acabou ficando também violento. De Rossi expulso depois dessa cotovelada no americano McBride. Mais tarde, o cartão vermelho foi para os Estados Unidos. Mastrone mereceu. E a seleção americana teve outro jogador expulso. No segundo tempo, Pope exagerou e foi punido pelo juiz. Com 9 americanos e 10 italianos em campo, as duas equipes só ousavam com segurança para não se arriscar na defesa. E o placar não mudou. Itália 1, Estados Unidos 1. A situação do grupo está indefinida. Os italianos, mesmo com 4 pontos, não têm a classificação garantida. E os americanos, mesmo com apenas um ponto conquistado até agora, ainda podem se classificar. Alerta de ressaca no sul e no sudeste neste domingo. Uma frente fria parada no litoral do Rio de Janeiro e áreas de instabilidade na Argentina intensificam os ventos nas duas regiões. As ondas podem chegar a 5 metros em alto mar e a 3 metros nas praias. No extremo norte e em quase todo o litoral do país, sol e pancadas de chuva. Dia ensolarado na Grande Área Clara. Mínima de 10 graus em Curitiba e máxima de 33 em Manaus. O Partido Social Democrata Cristão escolheu hoje em São Paulo o candidato à presidência. A Convenção Nacional do PSDC na Assembleia Legislativa homologou a candidatura de José Maria Imael. Ele cumpriu dois mandatos como deputado federal e concorre pela segunda vez à presidência. A proposta central da social democracia cristã é a conquista do poder para transformar o Estado de senhor em servidor. Hoje o que nós temos é o Estado senhor, que só pensa nele, que é tudo para ele e quase nada dá em troca. Descendentes de escravos concluíram hoje o ensino fundamental. Eles estudaram com a ajuda de Telesalas, uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, Instituto Multiplicar e do Governo Federal. Os Calungas vivem em Cavalcante, a 550 quilômetros de Goiânia. Eles ainda preservam os costumes das primeiras gerações. Mas aos poucos convivem com a modernidade. Você vai vir na festa aqui hoje? A tecnologia levou até eles esta telesala. A maioria dos alunos trabalha nas lavouras. Na falta de tempo para se dedicar aos estudos, foi preciso abrir mão dos fins de semana. Durante dois anos, às sextas, os sábados e os domingos, foram dedicados à escola. Sacrifício que agora rende um diploma de conclusão do ensino fundamental. Os 38 alunos foram orientados por uma professora da própria comunidade. Dia de festa para os descendentes dos escravos. Isso aqui inicia meu futuro. Para mim e de todos, né? E para todos. Daqui a pouco, o Japão e a Croácia fazem jogo decisivo e as torcidas do Brasil e da Austrália compartilham uma paixão em comum. Amanhã, no Autoesporte. Um dos carros mais luxuosos do mundo. A hora que abre a porta, todo mundo fica olhando assim para saber o que será que vai decidir aquele carro. Aceleramos as versões esportivas dos compactos nacionais. Freios. O risco de pisar leve. E as dicas para começar no Rally de Velocidade. Amanhã, nove da manhã, no Autoesporte. O Banco do Brasil é o banco que mais investe no desenvolvimento do país. É também o maior da América Latina. Mais de 23 milhões de clientes, mais de 139 bilhões de reais em depósitos e mais de 105 bilhões de reais em crédito. É líder na administração de fundos de investimento e em exportações. O Banco do Brasil é o banco que mais investe nos brasileiros. E você vai ter a oportunidade de investir nesse banco. Banco do Brasil. O tempo todo com você. O Banco do Brasil é o banco que mais investe no Brasil. Banco do Brasil. Copa 2006. Amanhã, uma da tarde, tem Brasil e Austrália. Ao vivo, vamos torcer pelos nossos craques em busca de mais uma vitória. Vamos acompanhar juntos a nossa seleção, encarando o segundo desafio nesta Copa. Que vem, Austrália. Brasil e Austrália. Ao vivo. Amanhã, uma da tarde, todo mundo ligado na Copa 2006. Tá na Globo. Tá na Copa. Croácia e Japão, que estão no mesmo grupo do Brasil, disputam amanhã em Nuremberg um jogo decisivo. Quem perder está fora da próxima fase. César Tralha. Castelos suntuosos de uma cidade vitoriosa, Croácia e Japão travam em Nuremberg a Batalha da Morte. A vitória de um elimina o outro. Os croatas avaliam que levam a melhor se mantiverem a qualidade de jogo contra o Brasil. Para o técnico do Japão, é preciso primeiro escapar da marcação dos jornalistas orientais. Não existe samurai na seleção do Japão, mas a palavra de ordem é atacar. Enfrentar os croatas com coragem, arriscar mais, chutar mais ao gol, bom seria se eles tivessem um samurai cacá. Não, aí não é samurai, aí é habilidade, é técnica, é qualidade. Os japoneses perderam de virada para a Austrália por 3 a 1 e agora Zico não quer ninguém vacilando em campo. Enquanto você tem esperança, tem que lutar com ela, né? Recomenda-se aos japoneses que deem o bom exemplo e amanhã voltem com o espírito de samurai para o estádio de Nuremberg. A França não faz gols em Copas desde 98 na final contra o Brasil. Vai tentar quebrar o jejum amanhã, enfrentando a líder do grupo, a Coreia do Sul. A reportagem é de Pedro Bassan. Seul fica mais longe da Alemanha do que Paris. Por isso, é surpreendente ver que nas ruas de Leipzig, são os coreanos que chamam a atenção com seus tambores do Oriente. Os franceses também estão aqui, mas em silêncio. As notícias que chegam da seleção não são motivo para a festa. Zidane anda de mau humor, criticando publicamente os companheiros. Cada gota de suor é preciosa para o craque de 35 anos, que apenas lembra vagamente o herói daquela final contra o Brasil. Desde então, quando a França entra em campo, o gol tira férias. Há oito anos, os campeões de 98 não balançam a rede numa Copa do Mundo. A Coreia, líder do grupo, treina sorridente, fazendo uns movimentos estranhos. Mas não é difícil descobrir onde eles buscam inspiração. Depois da agolhada de ontem sobre Sérvia e Montenegro, a concentração da Argentina teve um sábado festivo. Os torcedores invadiram Herzog Naurach, uma pacata cidadezinha da Baviera, onde está o repórter Ari Peixoto. Torcedores, gritos, gente subindo pelas grades. O panorama hoje Herzog Naurach, na Baviera, onde está concentrada a seleção argentina, era diferente do que se viu aqui depois do jogo de estreia. A agolhada de ontem sobre Sérvia e Montenegro, mexeu com a confiança da torcida e começa a ver o time com outros olhos. O rapaz diz que se continuar assim, vai ser difícil impedir a Argentina de chegar à final. Hoje, os jogadores titulares fizeram um treino leve. Os 6 a 0 de ontem fizeram muito bem ao time. Na entrevista coletiva, mal se podia ver os jogadores. O grande número de jornalistas aqui na concentração da Argentina é mais um reflexo da agolhada de ontem sobre Sérvia e Montenegro. Mas apesar disso, os jogadores garantem que estão tranquilos e que toda essa movimentação não vai tirar o equilíbrio da equipe. E eles continuam rejeitando o rótulo de grande favorito para vencer a Copa do Mundo. Para Carlito Teves, o importante é que os jogadores mantêm os pés no chão. As séries da Copa do Mundo costumam a cada partida ganhar cores diferentes. O repórter Tadeu Schmidt descobriu que o encontro de Brasil e Austrália amanhã mudou um pouco essa rotina. Munique está toda amarelinha. Dá para perceber quantos pontinhos amarelos na multidão? A cor de toda a rua. Mas preste atenção antes de dizer que o Brasil dominou. A Austrália também veste amarelo no uniforme. Um território australiano. Um acampamento com 500 torcedores. Depois de algumas cervejas, fica bem confortável, diz esse rapaz. Se fosse só o amarelo, tudo bem. Pior é que os australianos também estão usando uma confiança que deveria ser só do Brasil. Também o joguinho que nós fizemos, né? Todo mundo dormindo. Pois é. Depois do que se viu na primeira rodada, eles cresceram. Eu acho que o Brasil é velho e lento, como o Ronaldo. E nós vamos vencer de 4 a 0, diz esse torcedor. Para depois cantar o placar. Mas o Brasil é o melhor time do mundo. Eu argumento. Quem disse? Quem disse? É dose ter que ouvir isso, hein? Então, que o amarelo Brasil mostre que é mais bonito do que o amarelo Austrália. Ô Filomena, não me enrola! Eu nunca vi canguru jogando bola! Ô Filomena, não me enrola! O jogo do Brasil não é a única atração da Copa neste domingo. A Globo transmite a partida entre o Japão, do técnico Zico e a Croácia às 10 da manhã, horário de Brasília. Brasil e Austrália começam às 1 da tarde e a França pega a Coreia do Sul às 4 da tarde. Veja a seguir. O melhor jogador do mundo faz revelações na véspera do Jogo do Brasil. O Banco do Brasil, há muito tempo, investe no desenvolvimento do país. Na prática, você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o Banco do Brasil apoia o desenvolvimento regional sustentável, gerando trabalho e renda. Quer dizer que o Banco do Brasil investe na educação, contribuindo para a formação da cidadania e a inclusão social. Isso é responsabilidade socioambiental. Essa é a prática do Banco do Brasil. Banco do Brasil. O tempo todo com você. Na Olimpíada de Atenas, o maratonista Vanderlei Cordeiro foi um exemplo de persistência. Mesmo sendo tirado da pista, voltou para a corrida e ainda chegou em terceiro lugar. O esporte forma mais do que ídolos, forma exemplos. Faça do esporte um exercício de transformação. Rio 2007. O Panto Brasil. Não perca. VULP NUMA. Todas as cores de um dos maiores pintores brasileiros. Até 2 de julho. Parque do Ibirapuera. Portão 3. A entrada é gratuita. Cultura. A gente vê por aqui. Neste sábado, em Supercine, Ed Murphy é O Negociador. Um policial especializado em resgate de reféns. Se matar alguém, eu não posso te ajudar. Lutando para acabar com os planos do criminoso mais perigoso que já cruzou o seu caminho. Ele vai matá-la, com certeza. Eu sinto que estamos perdendo o controle. O Negociador. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. Voltamos a falar ao vivo aqui do Hotel da Seleção em Munique. O repórter Pedro Bial conversou hoje com exclusividade com Ronaldinho Gaúcho. O craque revelou uma superstição. E também disse como faz para enfrentar a pressão de ser o melhor jogador do mundo. Não espere respostas explosivas, bombas e exclamações só dentro do campo. Menino Brando não altera o tom manso da voz. Vem separados, eu tenho que fazer o meu melhor para que a equipe vença. Depois do sambinha ritual no ônibus, não é no gramado que ele faz questão de entrar com o pé direito. Aquela coisa assim que já vai ao natural, né? Quando vai entrar no vestiário, você está com o pé, troca a passada para entrar com o pé direito. Depois vai, troca de roupa, aquecimento, já não tem muita coisa. Entra em campo agradecendo ao pai. Normalmente eu vou agradecendo a Deus, acho que quando eu me refiro ao pai, é a Deus, né? Obrigado por me dar alegria para jogar, por me deixar com saúde, por dar saúde para minha família e me deixar tranquilo para jogar. No Barcelona você joga mais adiantado que na seleção? Na seleção você tem que jogar mais recuado. Alguns torcedores acham que você nunca fez uma atuação tão brilhante na seleção como as suas atuações no Barcelona. Isso pode se dever a essa mudança de posição? Não, acho que aqui eu faço uma função um pouquinho diferente de jogar no meio campo. Então, isso modifica um pouquinho a forma de jogar, onde eu tenho que fazer a equipe jogar, onde eu tenho que dar o tempo nas jogadas, onde eu tenho que fazer com que os atacantes estejam próximos do gol. Isso faça com que eu fique mais no meio campo e não seja aquele jogador que vai acabar definindo as jogadas ou finalizando as jogadas. Mais uma pergunta de torcedor. Os torcedores brasileiros às vezes falam que nesse time de super estrelas, ah, são todos milionários, não tem nada a perder. Eu nunca levei para esse lado, porque se eu não ganhasse nenhum real para jogar, eu continuaria jogando, porque é a coisa que eu mais amo fazer. Então, não tem nada a ver com o dinheiro, ainda mais quando se fala da seleção brasileira. Vaidade não é ruim, é natural que a pessoa se vaideça por fazer uma coisa bem feita e tudo mais. Mas na hora da bola, a vaidade pode atrapalhar. Como é que você faz para que a vaidade não atrapalhe o seu jogo? Não é um contra um, tu depende dos teus companheiros, então tu tem que abrir mão de pensar em ti mesmo, pensar primeiro no grupo. Então, isso tem que ter essa consciência para não cair nas armadilhas e não ficar de sapatota como todo mundo fala. Você está tentando ajudar o Ronaldo Fenômeno? Você já tentou se imaginar no lugar dele? Eu sempre que converso com ele, ele sempre está bem. Ele dificilmente é o cara que expressa o que está sentindo, o que está mal. Para mim, ele está bem e vejo ele muito motivado para esse segundo jogo. Como é que você lida com essa pressão danada? Primeiro eu acordo e agradeço por estar vivendo tudo o que eu sempre sonhei. Aí eu já estou bem. Aí já foi. Hoje estrela máxima, Ronaldinho Gaúcho nunca se incomodou em ser coadjuvante de luxo. O futebol é mais individualista dos esportes coletivos. Agora, fala sério, sinceramente, dar um passe para o gol, se compara a fazer o gol, a emoção é a mesma? Para mim, sim. Minha função desde criança, eu sempre gostei disso, de dar passe para gol. Eu sempre falo que para mim o jogo perfeito é aquele que a minha equipe ganha, o meu atacante do meu time fez o gol com um passe meu e lá no finalzinho eu fiz o gol. Então, para mim, esse é o jogo perfeito. Quem sabe amanhã? Bom, e Galvão Bueno conversou com o outro nosso, o Ronaldo. Boa noite, Galvão. Do que vocês falaram? Falamos com dois amigos que trabalham juntos praticamente, que se vê em muito pouco, tem pouca oportunidade de conversar. Mas falamos muito sobre família, sobre vida, sobre paz, sobre mãe, sobre mulher, sobre filho, sobre bons momentos, sobre maus momentos. Falar em maus momentos, o Ronaldo não viveu. Ele viveu um grande momento físico, digamos assim, de forma física, porque vinha de conclusão. Ele sabe disso. É importante ele saber disso, ele ter reconhecido que sabe disso. Reconheceu também que não esteve bem, disse que se sentiu realmente muito mal, que estava com reflexo, não estava com reflexo em dia. Mas o importante é que ele me pareceu muito bem para o jogo de amanhã. Você achou ele mais animado? Animado, tranquilo, falando, sossegado. Não fez promessas, não. Mas devo a entender, assim, algo como, esperem. Esperem que vocês vão ver. Aqueles que me deram crédito, esperem um pouco que vocês vão ver. Falamos do Bussunda, que foi um momento também importante. Mas eu acho que nós vamos ter um outro Ronaldo em campo amanhã. Diferente, o que é muito bom para a seleção e para o futebol brasileiro. Obrigada, Galvão. Bom, o Jornal Nacional vai ficando por aqui, nesse dia de expectativa em relação ao jogo de amanhã e também de tristeza com a morte do nosso companheiro Bussunda. O flamenguista Bussunda será lado no clube de regatas Flamengo, na Gávea, no Rio, que já se prepara para a chegada do corpo. Mas o que mais Bussunda fez em sua vida foi nos dar alegria, não é? E é com essa imagem, essa imagem do sorriso que ele levava para a casa de todos os brasileiros que nós queremos nos despedir hoje. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Comentário bem sério do Brasil, não tem a melhor ideia, senhor. Vamos sonhar grande, galera. Obrigado.